Na manhã desta quinta-feira, o prefeito de Vila Velha, Rodney Miranda, assinou a ordem de serviço para a construção da Praça de Laranjais, em Ilha dos Bentos. O espaço vai contar com Campo Society, Parquinho, Academia para Idosos, entre outros equipamentos. Essa ação, na ordem de 300 mil reais, soma-se a diversos outros investimentos que a Prefeitura tem feito na região. Toda essa região aqui está recebendo, o Santos Dumont, está recebendo uma série de investimentos da nossa administração. Aqui na Praça de Laranjais, todo o canal Guaranjais, que banha toda essa região, nós estamos fazendo a estação de mobiamento para resolver o problema. Se Deus quiser, vai minimizar muito o problema dos enchentes aqui. Nós estamos fazendo obras de drenagem em Santos Dumont, nós inauguramos uma unidade de saúde em Jardim Colorado, enfim. Em todo o município de Vila Velha, nós temos intervenções para trazer mais tranquilidade, para dar mais qualidade de vida para a nossa população. Prefeitura de Vila Velha, aqui nasceu o Espírito Santo.